A iniciativa idealizada pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná busca alavancar novos investimentos no setor por meio da equalização de taxa de juros em várias atividades agropecuárias. Voltado a agricultores familiares, o programa oferece várias linhas de crédito e pode chegar a juros zero para o agricultor. Neste primeiro momento estão credenciados o Banco do Brasil, o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e cooperativas de crédito. A ideia é fortalecer cada vez mais o nosso pequeno agricultor. A estratégia do nosso governo é fazer com que um pequeno sitiante, um pequeno dono de uma chacra, possa transformar essa chacra, esse sítio, numa pequena agroindústria, vamos dizer assim, e também as pequenas e médias cooperativas possam, ao longo dos seus anos, do seu trabalho de compra de mais equipamentos, possa também chegar aí no tamanho do Macocamar, do Macuamo, do Macevale, do Malar, do Macopacol, que são as gigantes do agronegócio brasileiro que são importantes na produção de alimento para o mundo. Esse é o grande objetivo, é o segredo do Estado do Paraná e a estratégia do governo do Estado é criar uma cadeia, um ecossistema para fortalecer cada vez mais o nosso agronegócio. A subvenção está autorizada para cooperativas e associações de produção, comercialização e reciclagem e agroindústrias familiares, além de projetos que utilizem fontes renováveis de geração de energia. O financiamento será operado no âmbito do programa Paraná Mais Empregos. O Banco do Agricultor é uma presença do Estado barateando o dinheiro ainda mais para quem quer investir. Então nós temos várias linhas que são destinadas a Pronafiano, agricultor familiar, suas cooperativas ou suas agroindústrias, parte 1. Então vamos lá, é um programa que incentiva, visa incentivar, facilitar, baratear investimentos produtivos. Não é custeio, não vou bancar juros de custeio. O Estado não tem essa capacidade de emitir moeda, de emitir dívida pública, então nós temos um recurso e que fomenta o investimento capaz de ampliar a produção, de reduzir a penosidade do trabalho, de aumentar a escala, de aumentar a eficiência, enfim, coisas que transformam verdadeiramente um sítio, uma pequena propriedade na sua capacidade de produzir.